Então junta as ondas pra que a morte se suscita De longe todos sentem medo ou embunhada espada negra De foca e da grandilania te traz defasso ação Todos já sabem que Sobhawk e olhos de falcão Melhor espada G do mundo, da sua força não restará nada Pois perfeito é meu estilo de cortar com uma espada Afisto de longe minha presa, minha espada atrás eu vi Juro verão com mais forte e eu melhor espada G